Música 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 Oh my god! GG, easy. Really, nigga? Fuck, 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 fuck! Oof! GG! Nope! Sweet dreams. 友人の剣をくらえ! 来い! 江戸天聖! とって言いまと Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vamos, velho. Cadê 200 lives. Ele trocou, né, velho? Ele troca esse tonalho. Tá isso, vai. Só deixa aqui, eu tô com mais left, Jaro. Eu estou sob ataca! Para a guarda! Coloque-me! Eu fui entrando as coisas Ai meu deus Todo mundo correndo Vai da merda 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 Vai Caralho Ele bateu Vai lá Vouir atrás Eu vou me dar Que muito Eu vou me dar 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 ser dois você tava de queijo! sua espécie vai falta de fogo seu centro é bom foi bom gente, foi bom pra banheir foi bom, foi bom, foi bom a gente sempre sonhou foi bom, foi bom Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí